Olá, estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaianinha. Estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por desenvolver este componente juntamente com vocês, ok? Para esta semana, a nossa agenda de estudos indica uma revisão sobre a construção de um projeto de vida, realidade pessoal e a tomada de decisões. Vocês irão estar em mãos com a apostila intitulada com este tema, tá certo? No primeiro momento, nós iremos reforçar, fazer uma revisão do conteúdo trabalhado na semana anterior e no segundo momento, iremos nos dedicar à nossa apostila para podermos trabalhar a atividade da semana, tá certo? Então, peguem aí lápis, caneta, borracha, a nossa apostila e vamos lá para o nosso trabalho de hoje. Nas semanas anteriores, começamos a entender melhor a importância da construção do projeto de vida, refletindo sobre o próprio processo de tomada de decisões versus a realização pessoal, ok? Então, eu indico que vocês peguem a apostila com este título, lápis, caderno e borracha e vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, para esta semana, iremos refletir um pouco mais sobre a questão de viver e o que é que significa esse viver, o que é que significa o processo de tomar decisões. Então, viver é estar constantemente tomando decisões. É lógico que isso gera angústia em nós e nem sempre só pelo resultado, que pode até ser positivo, positivo, mas pela própria dissonância cognitiva criada no processo, pela ansiedade desencadeada após a tomada. E isso é pior pelo grande número de decisões que temos que tomar todos os dias. Ou seja, às vezes, não é somente o fato de tomar decisões que gera preocupação na gente, mas sim a quantidade de decisões que tomamos ao longo da vida. Isso pode gerar até uma inconsistência em nossos pensamentos. Mas o melhor é que podemos tomar essas decisões, não é isso? Podemos refletir sobre elas, podemos guiar a nossa própria vida, ok? Esse movimento de angústia, esse movimento de angústia, quando não devidamente ressignificado e transformado em gasolina para o nosso motor, pode gerar as tão conhecidas doenças psicossomáticas, está certo? Então, é interessante transformar essa angústia em motivação, em gasolina e combustível para o nosso motor, para a nossa vida, está certo? Pois, caso você fique perdido no meio dessas questões, nessas decisões que são necessárias para tomar, você poderá ter problemas psicológicos, não é isso? Então, a culpa é do livre-arbítrio? Essa é uma pergunta que a gente começa a se fazer. Então, o fato de podermos guiar nossas vidas é um motivo que pode causar essas doenças, que torna nossa vida tão angustiante? Eu acredito que não, está certo? O fato é que, muitas vezes, ainda não estamos preparados para assumir as rédeas da nossa vida. E, então, nos vemos questionados e angustiados nas decisões que podemos tomar, está certo? Mas, o melhor caminho ainda é essa liberdade que ainda temos, certo? Sem ter alguém para culpar pelas nossas ações, nos vemos imediatamente sozinhos, com a responsabilidade. Isso é bom quando sabemos administrar com equilíbrio e bom senso. É o que nós acabamos de comentar. Por não termos quem culpar quando as coisas dão errado em nossas vidas, nós acabamos tendo essa angústia. Mas, mesmo assim, é bom podermos administrar nossa vida. Então, é necessário o equilíbrio e buscar essa maturidade, buscar refletir sobre nossas ações e organizar o nosso futuro, está certo? Ter bom senso naquilo que acreditamos. O segredo está em como pensamos sobre o nosso caminho à frente, e não como pensamos sobre o que já caminhamos. O segredo é olhar para frente, está certo? Refletir, é claro, sobre o que já passamos, mas tentar avançar e amadurecer em nossas decisões. Perdemos muito tempo avaliando as falhas e esquecemos como podemos utilizar isso para evitar futuros erros. o que nós acabamos de comentar. Evitar futuros erros passa por refletir naquilo que você errou no passado e buscar estratégias para alcançar os seus desejos, está certo? Aprimorando as suas falhas, está certo? Agora, para fortalecer um pouco mais a nossa discussão de hoje, nós vamos lá para a nossa apostila. Então, turma, dando continuidade à nossa revisão sobre a construção de um projeto de vida, realidade pessoal e a tomada de decisões. Então, declare sua missão, ok? Preste atenção nessa exclamação e vamos lá para ver o que essa apostila tem aqui. Todos os objetivos e metas de um plano de ação são orientações para agir no tempo e de uma maneira específica, está certo? Então, todos os objetivos e metas do seu plano de ação devem ser orientações para que você possa organizar a forma como irá agir para atingir o seu objetivo, está certo? Há objetivos de longo, de médio e de curto prazo. Quando você declara sua missão, está definindo a primeira orientação para a sua ação. Quando você define sua missão, você começa a se organizar para agir dentro dos seus objetivos. Tem objetivos que você deseja alcançar em um futuro distante. Tem objetivos que você quer alcançar em um tempo médio. E tem objetivos que você precisa alcançar de imediato, está certo? Então, é necessário que você tenha orientação de como irá agir para alcançar estes objetivos. A missão, então, deve ser definida como um prazo longo de 5 a 10 anos, sempre contando com o conhecimento que temos a nosso respeito no presente. É necessário, lembra lá das nossas primeiras aulas, exercitar, então, o autoconhecimento, conhecer-se, para que você possa ter mais consciência de como irá agir no presente. reforçamos a ideia de que nenhum obstáculo visto na sua situação inicial deve impedir que você estabeleça sua missão, embora seja importante salientar que ela tem de ser clara, objetiva e realizável. Está certo? Então, não adianta você sonhar com aquilo que é improvável, está certo? Busque sempre sonhar em algo que é palpável, algo que pode ser alcançado um dia, desde que isso exija de você esforço, dedicação, disciplina, está certo? Dessa forma, ter uma missão é ter um objetivo de longo prazo, conectado ao sonho e a uma base ideal na busca de encontrar caminhos para realizá-lo. A primeira tarefa é retomar o que sabe a seu respeito e declarar sua missão. Para isso, utilize a estrutura que organizamos abaixo. Minha missão é usar. Usa o quê? Suas habilidades. Explorar aquilo que você é bom. Está certo? Para atingir o seu objetivo no futuro, então, se dedique a explorar suas habilidades. Certo? Sua missão, então, estará dedicada a explorar aquilo que você tem mais facilidade em desenvolver. Para quê? Para atingir. Atingir o quê? Quando você começa a refletir sobre o que você quer atingir, você demonstra visão de futuro. Está certo? Então, sua missão é explorar suas habilidades para atingir o seu objetivo. Está certo? Baseado em seus valores. Você sempre irá se dedicar e rever seus valores. Está certo? O seu objetivo, ele deve respeitar os seus valores morais e humanos, que nós trabalhamos também lá no início do nosso componente. Está certo? Pronto. Declarada a missão, uma vez definida a visão de futuro, onde você quer chegar, se estabelece a missão, os valores e reconhece suas habilidades e talentos em um tempo só. A missão o convida a arquitetar objetivos para atingir seus sonhos, mas os objetivos, a princípio, estão fora do seu alcance. Daí, dividirmos em metas, está certo? Por isso que é importante você organizar os seus objetivos e defini-los em etapas. Assim, ficará mais fácil de conseguir dar conta das demandas que irão surgir. As metas são passos mais curtos para trilhar o mapa, o plano de ação. O seu plano de ação, a forma como você irá vir, irá exigir também organização para trilhar este caminho. É fundamental que você estabeleça e transforme seus objetivos em metas e conheça suas habilidades. Ou seja, fortaleça sempre o autoconhecimento, ok? Na nossa atividade de hoje, diante do que estudamos acima, destaque a seguir suas principais habilidades, aptidões, está certo? Aquilo que você é bom e relacione com as possíveis atividades que você poderá realizar usando essas habilidades que estão relacionadas ao que nós trabalhamos na nossa obra de hoje. Minhas principais aptidões? Aquilo que você sabe fazer, nadar, jogar bola, estudar. Você fica à vontade para preencher esses quadros. Essas aptidões podem ajudar você em quais atividades? Em que você pode usar essas aptidões no presente ou no futuro, está certo? Relacionar as suas aptidões com as atividades que você pode realizar, certo? Assim que concluir a atividade, você vai lá e manda a foto para o professor, quem estiver no formato 100% remoto, e quem estiver no formato presencial, vai lá e mostra a resolução da atividade no dia que estiver presencialmente em sala de aula, ok? Saudações, bons estudos, espero contar com a participação de vocês nas próximas semanas e até lá. Tchau, 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 tchau.